Hora desse quadro delícia e hoje ele tá bem na pegada junina, estou falando de marmifite do bebê. Oba! Olha quem tá aqui, minha amiga, chefe, nutricionista, Elizabeth Presa. Com o Carol Nioto, adoro! Vamos começar a semana com essa alegria, é muito bom, eu valorizo, eu valorizo, agradeço. Alegria, alegria, alegria todo dia. Todo dia, todo dia. E esta amiga aqui é muito animada, vocês sabem, porque ela já estava aqui dançando, ela dança mesmo. Ah, eu adoro dançar, eu acho que... O dia que você fantasiou, que você botou a roupa, eu achei tão legal. Você e seu marido, vocês dançam bem, né? A gente dança, a gente fez dança de salão. Minha, eu acho tão legal. Eu falo pra você que eu fui bailarina, né? Fui não, sou, né? Porque a gente ainda dança. Mas eu digo assim, pra mim foi uma terapia, porque eu aprendi a lidar com a leveza que é o balé através da dor. Porque às vezes você não vê o quanto dói pra fazer aquele passo. É, com certeza. Quem olha, acha que tá tudo lindo e maravilhoso. Está. Mas você tem o mas. Pra você atingir algo, às vezes você tem o sofrimento. E vamos lá, mas aqui não é sofrimento, muito pelo contrário. Aqui é só alegria. Alegria. O tema junino tá bem legal e tá bem equilibrado, né? É, qual é a ideia? Justamente o inverno, pra nós ainda, que eu atuo junto com a nutrição e a medicina chinesa, é um período de reclusão. Que você deveria se fechar mais. É como os... nós somos animais, só que nós somos racionais. Mas os animais, eles não hibernam? É aquele momento da gente hibernar. Aquela sossegada. Isso. E geralmente, o frio, aquela umidade, o frio no geral, né? Principalmente o vento, ele te traz, ele te baixa a imunidade. É verdade. Então a gente precisa o quê? Aquecer o corpo. Tá. Então nesse período, às vezes eu até falo pras pacientes, vamos fazer saladas cozidas, não elas tão cruas, dependendo do tipo da patologia, entendeu? Pra não ter esse choque. É esse choque. E nisso, nós vamos aqui, é esse aqui na Carol. Começamos pelo... Nós vamos começar pelo... Curar o salgado. Curar o salgado, gente. Porque é uma ideia muito boa pra você aproveitar nesse... e assim aproveitar a festa junina. Porque eu falo independente, não só junina, como julina. Porque vem julho, é frio, e você precisa garantir esse corpo aquecido e uma boa imunidade. Adorei essa sorte. Então eu vou colocar a cebola. Em cima da cebola, você vai colocar o alho. Tá. Vamos ver as especiarias que você vai usar hoje. E eu vou usar a cúrcuma, que eu acho assim excelente, ó, pra você colocar. Tá vendo? Porque ele vai... Tudo raladinho. Você percebeu que eu só tô colocando alimentos até agora anti-inflamatórios. Sim. Maravilhoso. Aí eu preciso de uma proteína. A proteína vem como base o quê? O franguinho. Delícia. Junto com o quê? Um leite desnatado. Ah, é? É. Ah, mas eu tenho às vezes problema de lactose. Troca pela água. Tá. Né? Mas é a parte que vai ser a parte líquida da receita. Mas é a parte líquida da receita. Como seria uma assim, sem as suas adaptações? O original, eu não sei. Não, não, geralmente a pessoa faz a maioria doce, né? É com açúcar. Com açúcar, né? Mas, por exemplo, você pode usar a base do leite, do milho que eu vou usar e colocar canela. Eu acho maravilhoso pra você fazer um curalzinho sem açúcar. É que eu acho que usam muita farinha de milho. Então, mas aí eu uso a farinha, às vezes uso o amido. Mas eu não uso porque o próprio milho, ele já dá essa consistência que você precisa. E aqui, Carol, vou deixar no baixo, o que eu vou fazer? Eu já vou bater o milho. Milho naturalzinho. Milho naturalzinho. Milho naturalzinho. Delícia. Ó. Com o leite. Tá. Então, ele é que vai depois ajudar a engrossar, entendeu? Entendi. E a milho cozido pode fazer de latinha? Pode. Só que agora, nós estamos na época da safra. E sai muito mais barato e mais saudável você usar. Aquela espiga maravilhosa. Isso. Nossa. Olha só. Aliás, eu preciso fazer em casa. J.P. Ama. Então, esse aqui, ó. Eu já pondo a tampa errada aqui. E férias vem aí, né, gente? Então, assim, tem que ter comida pra criança. Tem. E criatividade. Aqui, ó. É tudo de bom. Labelha de Ju. Tá bom a música, hein? Tá bom. Olha, você vem, olha aqui, coloca aqui. Nossa, mas isso é muito light, minha amiga. Carol, então, mas isso que é legal. É, eu falo, você sabe que é o período que as minhas pacientes mais emagrecem? Porque elas se preparam pro verão, primavera, verão. É isso. Porque você, ó, não tem creme de leite, não tem nada disso, é um leite desnatado. E você deixa agora ele aqui pegando o saborzinho, né? Enquanto ele vai pegar o sabor, ó, eu deixo esse aqui pra acrescentar por último. Olha, com leite gostei. Com leite. Nossa, muito legal. Olha lá. Já já tem vinho quente. Tem. E ela disse que eu vou amar. Não tem açúcar e não tem álcool. E é cheio de especiarias daqui a pouquinho. Já volto, hein? Olha, volta logo. Olha que mesa bonita. Aí, igual, bota o pratinho de milho. Então, olha. Nossa, você é bonita. Que delícia. Gente, até no intervalo a gente se divertir, né? Com certeza. Que cheirinha que tá espetacular. Qualquer dia nós vamos mostrar os bastidores. Com certeza. Meu sonho. Carol, pra gente continuar aqui, ó, tô colocando gengibre. Ah. Vou colocar canela em pau. Pode pôr bem no máximo esse. Tá. Vou colocar a maçã. Ah, que gostoso. Ó, isso é que vai dar o açúcar junto com a laranja lima. Ah, bom isso, hein? E aí, o que que eu faço? Hibisco. E agora, ó lá. Suco de uva. Suco de uva integral. Uva mesmo. Puríssimo, tá? Gente, isso deve ser bom pra voz, né? Pra tudo. Eu falo, a minha voz, enquanto ficar esse tempo seco, eu não dou conta. Então, agora você vai dar conta hoje. Eu vou dar conta, por exemplo. Porque, olha, aqui tem o meu chá com alho, com gengibre. Esse aqui você pode tomar, que vai ser excelente. E eu falo, eu vivi pra Carol falar assim, ó. O da Bete eu gosto. Isso. Isso. E é legal isso, não só pra festa azulina, mas pra você ter como um coringa pra vida. Sim, olha, cheio de risco ali. Porque ele vai aumentar a imunidade. Então, assim, deu aquele estado gripal. O que que você tem ali? Gengibre, laranja lima, suco que vai te dar energia, suco de uva, entendeu? E a maçãzinha. Isso aqui a gente vai usar? E a maçã. Se precisar, eu vou pôr um pouquinho. Mas eu vou deixar ele aqui. Enquanto isso, Carol, olha o que que nós vamos fazer. Finalizar o nosso cural. Então, o que que eu vou pôr agora, ó? A cenoura, pra ela ficar aquele aspecto crocante. Ah, belíssima. Ó. Então, eu vou ter... Olha isso, gente. O aspecto crocante. É um creme, é um creme. E aí você, pra finalizar, aí sim, um azeite só pra dar um saborzinho, ó. Tá vendo? Que maravilha, hein? E agora? Marmite Juninho. Agora, olha só que delicadeza você pode levar na sua marmitinha, mas olha só. Eu achei o máximo. Vamos dar uma dica? Às vezes você vai fazer uma festinha e quer receber alguém. Isso aqui, essas lojas. É. De 1,99. De 1,99, enfim, você acha. E olha só que delícia. Adorei. Pra gente se servir. Amei essa sua ideia do creme. Bate um pouquinho do leite com o milho e deixar a outra parte... Isso. E você vê que legal, Carol? Um pedacinho do milho. Ficou maravilhoso. E olha só que legal. A pessoa tá de dieta, é um prato único isso daqui. É mesmo? Olha aqui. Agora, o nosso... Ele vai, já tá ficando bom. Ó, tá quase. Eu só coloco água, assim, eu ver que eu preciso. Mas aqui, como nós... Isso você, às vezes, quer fazer pra uma quantidade maior. Entendi. Mas pra nós, aqui, vai tá já no ponto. Olha lá, que delícia. Franguinho. Se você quiser ele numa forma de mais chá, você coloca mais água. Mais água, entendi, entendi. Mas pra ficar cara de vinho quente, a gente precisa reduzir um pouquinho. Não, vinho quente mesmo. Esse aqui é aquele vinho quente. Aquele pátio, 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 pátio. E nós vamos agora, olha só, que delícia. Quem diria, hein, Carol? Quem diria, hein? E você sabe que eu fico ligadinha, prestando atenção. Eu vou contar o negócio pra vocês. Eu não sei, às vezes, as receitas que já estão escolhidas, tá? E aí, quando me fizeram a pergunta lá na caixinha, que falaram do quente, eu falei, você tá maluco, mas vinho... Não era quente, era vinho quente. Falei, de jeito, hein? Eu que tenho que ter encheio de açúcar, né? Toma isso, não. E ela já tinha marcado, tipo, às vezes, essa receita. Já não aceita. Por isso que eu fui lá. Falei, eu como? Não, mas eu vou. Claro que o experimentador é isso aí. É outra proposta. Aqui, como o nosso tempo é curto, eu poderia colocar... Um pouco mais, não tem problema. Tá? Mas aqui, ó, vou pôr até mais um pouquinho. Até porque vai estar quentinho, eu vou experimentar um... É isso que eu quero. A gente pode até passar pra uma... É que não vai ter. Aqui a glócia vai pegar com a gente uma xícara menor. Mas sabe por que eu não coloquei? Porque nós não tínhamos uma xícara... Era só pequenininha. Entendi. E aqui ele tá bem quente, não tem perigo. É, não tem perigo. É pra você poder segurar. Então deixa eu levar pra você pra mesa enquanto você... Pera aí. Vamos lá que eu vou... Já pega isso aqui. Isso aqui, ó. Deixa eu levar o copinho pra você. Isso, vamos lá. Pronto. Gente, o cheiro disso aqui é um negócio... Olha! Olha pra você fazer... Né, aquele... Nossa! Deixa eu pegar meu celular que tá com a minha fichinha. Um minutinho. Carol, e você vê como as pessoas, elas podem... É que eu falo assim. Quando a gente fala de reeducação alimentar, isso aqui é um prato pra reeducação alimentar. Completamente. E também quem, de repente, vai fazer uma dieta. Por quê? Porque você pode restringir, às vezes, um carboidrato mais calórico. Sim, achei essa ideia de fazer esse creminho com milho super legal. Torna mais proteico. E, por exemplo, assim... Deixa eu começar com o milho. Essa quantidade que eu coloquei... Agora, devia ter aquele fundo, assim... Não, o cheirinho é bom demais, viu? Você até arrebentou. Vai ser ótimo pra sua voz, Carol. Olha, é bom. Não é? É muito bom. Gente, eu vou fazer isso aqui pro JP. Porque ele ama um suco de uva, só que com essas peçarias... Carol, você vai dar pra sua mãe. Amo. Que ela gosta de vinho quente. É, ela gosta. Você viu que ela gosta? Ela dá nada. Mas não fala que não tem álcool. Tá bom. Manda ela experimentar. Tá bom. Você vai ficar com o sabor daqueles que você compra. É, né? Não ficou bem... Ficou muito bom. Hum. 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 Eu vou te falar. Você reparou uma coisa que eu não coloquei sal? É. Mas pra mim tá ótimo. Porque eu coloquei já o tempero... Quando eu pôs um pouquinho de sal pra cozinhar o frango... Hum. E eu aproveitei só os temperos. Muito bom. Então, assim... É saber comer. É. E quem quiser mais, pode entrar em contato comigo. Tem os exames de biopedância, acupuntura pra obesidade. É só entrar em contato no arroba elizabetepresa. Isso. E depois tem outras receitinhas aí que vão subir. Elisabet, com Z, presa com S. S. Presa de prisão mesmo, em nome de rainha. Elisabet. Ela faz as marmitas. Presa. Atende em vários lugares diferentes. Inclusive, mandar um beijo pra Eliana, que é a parceira que vai ter congelados lá na padaria artesanal dela. É. Ó, um beijo. Sua irmã se chama... Da feta de pane. Eliana Teixeira, da feta de pane. Eliana, ó. Um beijo pra você. Sucesso, viu? Ó. Foguete na sua vida. Que dê tudo certo. Só cresça, cresça, cresça. Já deu com essa energia toda aqui. Com certeza. Adoro. Ai, guarda pra mim. Tá muito bom. Adorei. Me surpreendeu bastante. Adorei essa dica usando só o leite e o milho. Cabo. Adorei. Obrigada. Obrigada. Inscreva-se no canal. Legenda Adriana Zanotto